Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui no Diário Planinalta e hoje um vídeo muito especial, um guia completo para o pré-release de Twilight of the Republic a próxima coleção de Star Wars, a terceira coleção desse jogo que foi lançado esse ano e já tá, né, trazendo aí um público, uma comunidade bastante apaixonada, tá? E eu tenho uma notícia boa pra você que curte, que curte consumir conteúdo, que quer consumir mais conteúdo sobre Star Wars em português. Eu tô muito animado com essa terceira edição, eu quero voltar a jogar competitivamente, né, nessa terceira edição e eu quero trazer mais conteúdo de Star Wars pra vocês. Então eu vou assumir um compromisso aqui com você, tá, de toda segunda-feira, meio-dia, a gente ter vídeos de Star Wars Unlimited aqui no canal, beleza? É um compromisso que eu tô assumindo com você, mas eu gostaria muito que você assumisse um compromisso comigo também que é aquele compromisso de se inscrever no canal, deixar o like e o comentário, né? Essas interações me ajudam, né? Porque o YouTube entende que você gosta e ele vai compartilhar com mais pessoas. Obviamente, se você compartilhar esse vídeo aqui com seus grupos de Star Wars, com outros amigos e amigas, também vai me ajudar bastante, até porque esse é um vídeo que é muito interessante tanto pra galera mais experiente, que já jogou o primeiro, o segundo lançamentos, né? Mas também pra galera que vai jogar o primeiro pré-release. Então a gente tem várias dicas aqui nesse vídeo, desde as dicas mais básicas até as dicas mais avançadas pra galera que já é mais experiente, beleza? Então, toda segunda-feira, meio-dia, vou trazer um vídeo pra vocês aqui, já espalha pra galera. E se essas visualizações ficarem maiores, né? Os vídeos de Star Wars, infelizmente, estão bem abaixo, assim, da média de visualização do canal. Mas se com o tempo essas visualizações melhorarem, o público aumentar, né? Quem sabe aí eu comece a trazer mais de um vídeo por semana. Esse é o meu intuito, beleza? Então, conta aí com a sua ajuda. Antes da gente começar o vídeo em si, eu vou passar um recado rapidinho do pessoal da Citadel, que é apoiador aqui do canal e que tá fazendo esse próximo final de semana, dia 2 e 3, que é o final de semana de lançamento aí, de pré-lançamento de Twilight of the Republic, tá? Eles vão fazer um evento incrível lá no Miss Experience, né? É o Museu da Imagem e Som. Fica ali na Água Branca e a gente vai ter Artists LA, torneios de TCG, Flash Tattoo, várias coisas, né? E eles vão fazer um super pré-release de Star Wars no dia 2. Eu vou deixar o link aí pro ingresso, né? Quem comprar o ingresso pro pré-release vai poder entrar no evento de graça, não vai precisar pagar nada a mais pra entrar no evento, beleza? E você ainda vai participar de talvez um dos maiores pré-releases já realizados no Brasil, com uma das maiores premiações. Eu vou deixar o link aí, vocês vão dar uma olhadinha lá depois e vão ver o quão absurdo vai ser esse pré-release, beleza? Então, vamos lá falar sobre esse pré-release. Antes, eu queria só avisar que nesse vídeo eu vou fazer o unboxing, tá? De um kit de pré-release que foi enviado pela Galápagos. Queria agradecer muito a Galápagos aí por estar apoiando aqui o Diário Planinauta, por reconhecer aí, né, nosso trabalho, sabe? Ver que a gente é um canal que ama muito esse jogo. Desde o começo, sempre fiquei muito animado com esse jogo e que quero trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Então, agradecimento aí pra Galápagos pela moral, pela ajuda e, cara, ter esse recurso em mãos pra trazer esse vídeo pra vocês, pra mim, é muito melhor. Então, após eu passar aqui pelo guia, né, com a parte teórica, eu vou vir pro unboxing e montar o meu deck, como eu faria o meu deck na parte prática, trazendo mais dicas. Então, vamos lá. Pra galera que tá chegando agora, começando, sabe o que é um pré-release. Pré-release, basicamente, é o evento, né, antes do lançamento da coleção, onde você vai receber um kit, como esse aqui. Aí, nesse kit, você vai ter seis boosters, tá? Você vai abrir os boosters e montar o seu deck com esses boosters. Você vai ter uma caixinha pra guardar também, vai ter um livretinho explicando as regras. Infelizmente, tá tudo em inglês. Se você domina o inglês pra você, não vai ser um problema. Se você não domina o inglês, é bom você tentar colar com algum amigo, ou amiga aí que domina um pouco, que possa te ajudar. Mas lembrando que sempre vão haver, né, os juízes, os organizadores das lojas que ajudam a galera a tirar qualquer tipo de dúvida, beleza? E a gente vai ter uns tokens, uns marcadores pra ajudar também, tá? E aí, qual que é a regra básica? Quais que são as regras básicas? Você precisa montar um deck de, no mínimo, 30 cartas, diferente, né, do montado, do construído, que você tem que montar, se eu não me engano, um deck de 50 cartas. Aqui você pode montar um deck de, aqui você tem que montar um deck de, no mínimo, 30. Pode montar mais? Pode. Mas, assim, normalmente eu indico pra galera, é... Principalmente se você abriu cartas boas, a jogar com o mínimo possível, até porque fica mais fácil de você comprar as cartas boas do seu deck, né? Mas isso não é uma regra. Você pode jogar com mais cartas sem problema. Só não pode jogar com menos. Você precisa seguir as cores, né, os aspectos do seu líder e da sua base. Isso não muda. Isso é uma regra do Star Wars normal. Eu já percebi que, em alguns outros jogos, esse tipo de regra, ela muda pro selado, mas aqui no Star Wars, não muda, tá? Então, você tem que seguir a cor do seu deck, tem que seguir a cor do líder e da base. Se você utilizar uma carta com aspecto fora do seu líder ou da sua base, né, que não tem ali no líder e a base, você vai ter a penalidade de aspecto, quer ter que pagar dois recursos a mais pra cada aspecto que o seu líder e a sua base não tem, beleza? E você pode usar qualquer quantidade de cópias de uma mesma carta, diferente também do Construído, onde você tem uma quantidade limite que você pode usar de cada carta. Aqui, se você der sorte de abrir seis cartas iguais, né, porque são seis bustas, vamos supor que você abre seis cartas comuns, uma em cada busta. Você pode usar as seis, se ela for boa, se valer a pena, sem problema, beleza? Passando pra frente, eu vou explicar aqui um pouco mais, depois quando eu abrir, né? Mas nesse kit pré-release, a gente vai ter dois líderes já, né, que vão vir como promo, que é a Sokatano e o General Grievous. Vou falar um pouquinho melhor deles quando eu abrir o kit, tá? Você pode usar qualquer um dos dois, ou qualquer um outro líder que você abrir no booster, né, no seu kit. Você não pode usar líder de fora do seu kit, beleza? A base é diferente. A base, você pode usar qualquer uma que você abrir aqui no seu kit, porém, se você quiser jogar com uma base básica, né, de 30 de vida, que você não conseguiu abrir, você pode pedir emprestado, pegar com alguém, pegar com a loja, sem problema. E eu vou trazer uma coisa muito importante pra vocês terem atenção. Onde vocês forem jogar, procurem saber antecipadamente se é melhor de um ou melhor de três o torneio. Qual que é a diferença, Thiago? Melhor de um é, você vai jogar uma partida, quem ganhou, ganhou o jogo, quem perdeu, perdeu o jogo, beleza? A maioria das lojas fazem pré-releases casuais, que, normalmente, você ganha um booster a cada vitória, são quatro rodadas fixas, então, uma coisinha um pouco mais casual, uma coisa realmente voltada pra quem tá começando ou pra quem não quer ter tanta competitividade. Porém, tem outras lojas que fazem o pré-release com um pouco mais de premiação, com uma quantidade de rodadas, dependendo da quantidade de jogadores. Então, às vezes, tem muitos jogadores, vão ser cinco, seis rodadas. E aí, às vezes, o primeiro colocado vai levar muitos boosters de premiação. Nesse quesito, é importante você saber se vai ser MD1 ou MD3. No caso da MD3, você vai jogar o primeiro jogo, né? Você ganhou, você joga o segundo. Aí, se você ganhar, 2x0 pra você, parabéns, você ganhou aquela partida. Se você perder, você vai jogar uma terceira, um terceiro jogo pra ver quem é que leva, você ou seu oponente. Então, por isso que é MD3, melhor de três. Beleza? Isso pode afetar a sua estratégia, né? Eu passei por uma experiência um pouco ruim, né? No último lançamento, onde, depois que a gente tinha montado os decks do pré-release, montado os decks, sentado pra jogar com o nosso oponente na primeira rodada, o organizador do evento perguntou se a galera queria MD1, MD3. Sendo que o evento era de um teor um pouco mais competitivo, já que seriam seis rodadas, e também a premiação era um pouco maior. E aí, acabou que ele deixou isso pra decisão da galera. E, por uma margem muito pequena, a maioria preferiu MD1, tá? Então, isso foi muito ruim, principalmente pelo fato da gente já ter montado o deck. Isso faz diferença na sua estratégia. Porque se você for montar um deck MD1, você vai pensar, né? Obviamente, não é uma regra também, não é... enfim. Mas você vai, normalmente, pensar ali na estratégia de um deck mais agressivo, de um deck mais rápido. Até porque MD1, normalmente, tem menos tempo no relógio da rodada do que MD3. Enfim, fiquem espertos, porque isso é bem importante você perguntar aí pra loja, pro lojista que você vai jogar, se é MD1, MD3, e, enfim, se ele mudar na hora, acho que é válido aí algum tipo de, enfim, esclarecimento do porquê, beleza? Vamos falar agora sobre as mecânicas da coleção. Isso aqui é importante pra quem vai jogar a primeira vez ou pra quem já é experiente, tá? Porque são mecânicas novas. A gente tem duas palavras-chave, né? Duas mecânicas novas e outro tipo de mecânica, que é a mecânica de tokens. Então, a primeira palavra-chave nova se chama Coordinate. E o que o Coordinate faz? Dependendo, né, da mecânica, da habilidade, você vai ganhar um bônus. Por exemplo, essa carta aqui, se você tiver o Coordinate, ela ganha mais um, mais um. E como que você tem o Coordinate? Se você tiver três ou mais unidades. Sempre contando com a própria. Então, você teria que ter o Star Wars e mais duas unidades, né? Supondo que a gente tivesse uma mesa com essas três cartas aqui, a gente já estaria com o Coordinate ativo, beleza? O Coordinate, ele pode ser uma habilidade estática, né? Por exemplo, ela sempre vai ter mais um, mais um enquanto você tiver o Coordinate. Pode ser uma habilidade ativada. Então, se você tiver o Coordinate, você pode ativar. Ou pode ser uma habilidade desencadeada. Quando a carta entra no jogo ou sai do jogo, ou causa dano, alguma coisa do tipo, se você tiver o Coordinate, aquela habilidade vai desencadear. Então, é sempre bom vocês estarem ligados quando forem jogar qual é o tipo de Coordinate, beleza? E é uma habilidade muito legal. E nessa coleção, ela não é uma habilidade muito difícil de ativar. Por quê? Porque a gente tem duas mecânicas de botar Tokens, né? A primeira é o Token de Clone Troopers, que são Tokens 2 barra 2. 2 de ataque, 2 de defesa. São esses Tokenzinhos aqui. E normalmente eles vêm atrás das bases, né? As bases de um lado são base e do outro lado são Tokens, normalmente, né? Normalmente as bases básicas. Então, a gente tem esse Capitã Rex aqui, que é uma carta, enfim, promo. Eu não sei nem honestamente se ele vem na coleção, mas eu botei aqui só para ilustrar. Ele é special aqui, né? Nem sei se ele vem nos boosters, mas eu botei aqui para ilustrar, né? Essa habilidade. E quando a gente joga ele, a gente cria dois Clone Troopers. Então, tipo assim, ele é muito forte, né? Ele é um custo 6, 4, 4, que quando entra cria dois bichos, duas unidades, 2 barra 2. Então, vai ter várias outras cartas que vão fazer isso. Vai ter líder que vai criar Clone Trooper. Então, é bem importante ficar esperto. Até porque esse tipo de unidade, essa trait que a gente chama, né? Trooper e clone. O clone eu acho que não, mas principalmente o Trooper tem várias cartas que têm sinergia. Então, é legal pensar sobre isso, ver no seu deck, ali nas suas cartas, se tem alguma coisa nesse sentido. O próximo seria o Droid Token, né? Que é um droide, que, novamente, também é Trooper, só que ele é separatista. E aí, separatista é outra trait, outro tipo de unidade, né? Outro tipo de permanente ali, que também tem muita sinergia nesse jogo. Tem várias cartas que fazem alguma coisa se você tiver separatistas, beleza? A diferença é que ele é 1 barra 1. O droide é 1 barra 1. Diferente do clone. O clone é 2, 2. O droide é 1 barra 1. Aqui, o drone é da República também. Se eu não me engano, tem várias cartas que têm sinergia com República também, tá? E aí, o exemplo é o General's Guardia, custa 4, 4, 4, 4. Quando ela é atacada, quando o seu oponente ataca ela, você cria um droide token. E aí, isso nos leva à nossa segunda palavra-chave, que é lançada nessa coleção, que é o Exploit. Exploit, basicamente, é quando você vai jogar uma carta, né? Uma unidade, você sacrifica uma unidade na mesa. E aí, pra cada unidade que você sacrifica, ela vai custar 2 a menos. Só que, as cartas, elas vêm dizendo quanto que elas podem ter Exploit. Por exemplo, Hellfire Tank, o Exploit dela é 2. Então, ela custa 8. Se você jogar ela no Exploit, né? Você pode derrotar até 2 unidades que você controla, e ela custa 2 a menos pra cada unidade derrotada. Então, você pode pagar 6 recursos, sacrificar uma unidade e fazer ela. Você pode pagar 4 recursos, sacrificar 2 unidades e fazer ela. Ou você pode pagar 8 recursos, não sacrificar nenhuma unidade e fazer ela. O Exploit, ele é muito versátil nesse sentido. E, obviamente, quanto mais cartas você conseguir fazer cedo, esses droids, esses clones, quanto mais cedo você consegue encher a mesa ali, a gente vai ter uma mecânica muito forte disso em várias cartas, mais cedo você consegue fazer essas cartas grandes com Exploit, entendeu? E tem várias cartas de Exploit 1, 2 e 3, fora o líder, né, que também dá Exploit. Vamos falar sobre montagem do deck. Tiago, como que eu monto um bom deck? Gente, aqui, pra quem já tem algum tipo de experiência com o pré-release de outros card games, não tem segredo, tá? A gente vai seguir meio que uma receita aí, bem básica, da maioria dos card games. Pra quem vem de outros card games, pode trazer sua experiência pra cá também. Porque o que a gente quer num deck limitado? Primeiramente, a gente quer formas de ganhar o jogo. Como que a gente ganha o jogo? Levando nosso oponente, a base do oponente, né, a zero de vida, ou melhor, dando 30 de dano na base do oponente. Como que a gente vai fazer isso? Com habilidades, com eventos, mas principalmente com criaturas. E quanto mais fortes as criaturas são, mais difíceis são delas saírem do jogo, melhor elas são pra trocar, e mais dano elas causam nas bases do oponente. Então aqui tem três exemplos, né, e assim, o importante é, a grande maioria das bombas são raras ou lendárias, tá? Sim, infelizmente, aqui a gente tem que contar um pouco com a sorte. Mas se a gente souber procurar direitinho ali, a gente vai encontrar algumas bombas que podem ser até comuns. Então, por exemplo, a gente tem o Kalani. O Kalani é um custo 6, 5 de ataque, 7 de defesa. Quando ele ataca, você pode escolher outra unidade. Se você tem a iniciativa, você pode escolher duas unidades ao invés disso. E aí você dá pras unidades escolhidas, mais dois, mais dois nessa fase. Então o carinha que tá batendo 5 e ele pode dar mais dois, mais dois, pra até duas criaturas, dependendo se você tiver a iniciativa. O Kadibane é outro absurdo. Inclusive, acho que esse carinha vai ver jogando competitivo, hein. Custo 7, 7,7. Quando a gente joga ele, a gente captura até 3 unidades que não sejam leaders do oponente, com o custo total de HP restante 8 ou menos. Cara, 8 de HP é muita coisa. Dá pra você capturar uma unidade gigantesca, dá pra você capturar duas unidades grandes ou dá pra você capturar três unidades medianas, duas medianas, uma pequenininha. Então assim, o cara é muito forte quando entra. Isso aqui no limitado é absurdo, tá gente? E quando ele ataca, o defensor pode resgatar uma carta que ele possui guardada nessa unidade. Só que se ele fizer isso, você compra duas cartas, tá? É muito forte, é muito forte essa carta. E por último aqui, o nosso, nossa bomba comum é Relentless Rocket Droid, tá? Essa carta é muito forte, gente, porque ela meio que quebra ali o equilíbrio entre custo, poder e resistência. Ela é um custo 4, 3 de ataque, 5 de defesa. É bem equilibrado, né? Só que se você controla outro Trooper, lembra que eu falei que Trooper é uma trait, é um tipo aí de unidade que pode dar vantagem pra outras cartas? Essa é um exemplo dela. Ela vai ganhar mais 2, mais 0. Então, ela basicamente você pode fazer no turno 4, ela sendo uma carta 5 de ataque, 5 de defesa. Ela é muito forte. Então, ela não tem uma habilidade extremamente forte como Kalani ou Kadbane, obviamente, porque ela é uma carta comum, mas ela é uma carta muito forte ali na mesa e mesmo um 3, 5 ela é uma carta forte. Então, preste atenção nesse tipo de carta, beleza? Passando pra frente, a gente vai ter que ter o quê? Além das nossas bombas, Além das nossas criaturas muito fortes que podem fazer a gente ganhar o jogo, nós temos que ter nossas remoções, remoção é crucial. Então, por exemplo, se você abriu a sua pool e aí você, de repente, quer jogar com um aspecto ali que você achou muito bom, só que, cara, aquele aspecto não tem nenhuma remoção, talvez seja um meio perigoso, talvez seja importante você equilibrar, misturar esse aspecto com outro aspecto, né? E aí vem a questão da base, do líder, qual que você escolhe, pra você ter opções de remoção. Eu trouxe 3 exemplos aqui que são muito bons. Primeiro, esse exemplo do Aggression, custo 2, causa 2 de dano a uma unidade e você pode dar 1 de dano a outra unidade na mesma área. Isso aqui é muito forte, eu testei isso aqui no pré-release que a Galápagos fez, né? Antecipado aí, pra galera que produz conteúdo. E como essa coleção tem muito token, isso aqui é muito bom pra zerar a mesa do oponente, muito forte. A gente vai ter Synchronized Strike, você causa dano a uma unidade inimiga igual ao número de unidades que você controla nessa área. É uma remoção um pouco específica, né? Ela depende de uma circunstância, mas se você não tiver uma remoção melhor, essa é uma remoção super utilizável. E Vencus é o melhor exemplo de todos, é uma remoção que ela é um reprint, ela já estava no jogo, acho que desde a primeira temporada, se eu não me engano. É um custo 5, derrota um não líder, uma unidade não líder. Então basicamente ela vai destruir qualquer unidade do oponente que não seja o líder dele. É isso que a gente quer. Isso aqui seria a remoção perfeita, né? Mas infelizmente é uma remoção que só tem no azul, então nas outras a gente vai ter que ter remoção de outras formas. Beleza, além de bombas e de remoções, que mais a gente quer ter no nosso deck? Cartas com habilidades. E assim, eu digo que as duas habilidades mais importantes de você procurar e tentar colocar no seu deck, primeiramente, Ambush. Ambush é muito forte. Quando você joga a unidade com Ambush, você já pode preparar ela e atacar uma unidade inimiga na mesma área, né? Então assim, Subjugating Starfighter custa o 4, 3,3, já é space, né? Então, muito provavelmente ou vai matar qualquer nave ou vai se trocar com a maioria das naves do jogo dessa coleção. Só que ela ainda tem uma segunda vantagem, né? Que é o que eu falo, habilidade é importante. Quando você tem esse ativo e você joga ela, você cria um droid token, um battle droid token. Segunda habilidade que eu julgo muito importante, Sentinela. Então a gente tem como ter Sentinelas aí independente dos aspectos que a gente for montar, porque elas estão bem distribuídas entre os aspectos e também entre vilania e entre o heroísmo, né? Então é muito bom se você tiver, usa, não tenha medo de usar. Cara, custa 5, 4, 5. Cara, isso aqui às vezes faz você salvar alguma outra unidade que você não quer perder naquele turno, salvar um pouco de vida da sua base. É uma unidade com uma resistência muito grande, então às vezes o poente vai ter que perder uma, duas criaturas para matar ela ou uma remoção, tá? Mas Sentinelas são muito bons, muito importantes no limitado. E por último, cartas que tem o Endplayed, né? O exemplo do Subjugating, ela tem esse requisito de você estar com a iniciativa, mas tem muitas outras, né? Essa você tem o requisito de ter o Coordinate, mas por exemplo, quando você joga ela, você captura uma unidade inimiga, né? Que não seja líder, que custa 3 ou menos. Tem várias unidades que quando jogam a gente causa dano, a gente captura, a gente cria token, então assim, procura esse tipo de unidade que não são unidades assim, é, é, cara, que são vanilas, sabe? Aquelas unidades que não agregam muita coisa. Procura unidades que realmente quando entram faz alguma coisa, quando morrem faz alguma coisa, quando atacam faz alguma coisa, essas são as habilidades que você precisa procurar nas cartas, tá? E aí, rapaziada, uma outra coisa muito importante que pra mim é um dos aspectos principais pra quem quer dominar qualquer tipo de limitado, qualquer card game, quer dizer, pelo menos nos card games que eu jogo, tá, rapaziada? Que é a curva do deck. Obviamente, aqui é só um exemplo, tá? Se você for contar aqui, eu nem contei quantas cartas tem aqui, mas aqui a gente, primeiro a gente só tem unidade, né? E um deck a gente tem que fazer ele parte de unidades, parte de eventos. Ah, Thiago, quantas unidades, quantos eventos? Cara, eu já joguei com 20 unidades e 10 eventos, né? Formando 30 e já joguei com 20 e poucas unidades, 7 eventos, 8 eventos, depende muito, tá? Depende muito da sua pool, isso aí também vai um pouquinho de sorte. Mas o principal é você entender que um jogo de limitado, você precisa estar fazendo ações todo turno. Primeiro, se você só botar cartas muito fortes, né? De custo 4, 5 pra cima, você vai perder ali os dois primeiros turnos, três primeiros turnos talvez, né? E o seu oponente pode te colocar uma pressão que talvez você não consiga voltar pro jogo de tanta pressão que ele colocou. Às vezes ele vai colocar muita carta na mesa, entendeu? A não ser que o seu começo do jogo seja todo controle, aí você tenha muita remoção de custo 1, 2 e 3, e aí suas unidades vão começar no 4, 5 e 6. Isso é uma estratégia, mas também não deixa de ser curva, tá? Mas o ideal é você pensar ali sempre em uma quantidade boa de unidades de custo 1 e 2 pra você poder no primeiro turno já sair fazendo uma unidade, não ter que, né, muligar toda hora ou não perder esse primeiro turno, beleza? Ó, curva de mana. Então, isso aqui é uma ideia visual que vocês podem pegar, tá? Quando eu for fazer aqui montar o deck, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu faço também. Passando pra frente, Ground vs Space. Gente, não ignorem o Ground nem o Space. Ignorar o Ground é difícil porque a grande maioria das unidades são de Ground. Normalmente, o que a galera faz é ignorar o Space, tá? E aí, você pode ficar com o jogo com muitas cartas no Ground, só que travado pelo seu oponente, enquanto o seu oponente vai batendo 2, 3, às vezes 1 mesmo no espaço sem fazer mais nada e você vai perdendo muita vida por causa daquilo. Então, sempre verifique. A conta básica, tá? A conta básica aí que a galera fazia no começo, que eu acho que pode ser utilizada ainda, é você ter o dobro de Ground do que você tem de Space ou, né, metade de Space do que você tem de Ground. Então, por exemplo, eu tenho 14 Ground e 7 Spaces. Isso seria um número muito bom. Você fecharia ali com 21 unidades, bota 9 eventos ali e, cara, vamos pra cima. De preferência, 9 remoções, seria lindo, e vamos pra cima. Seria aí o número perfeito. Eu acho que, pra mim, seria o número perfeito. 14 unidades, né, 14 unidades de Ground, 7 unidades de Space e 9 remoções. Acho que seria o deck dos sonhos de todo jogador de pré-release de Star Wars Unlimited. Mas, fiquem atentos a isso, tá? E sempre tem como a gente colocar. Às vezes a gente tem que utilizar, por exemplo, um Space horrível como o Headhunter Squadron. Que é isso, Thiago? É muito bom, custa 2,1 barra 4. Lembra que eu falei pra gente tentar evitar esse tipo de carta que não tem habilidade nenhuma? Ela não tem habilidade nenhuma. Só que, às vezes você precisa colocar esse tipo de carta porque você não abriu Space suficiente. E aí ela é muito boa pra te segurar ali o jogo no espaço, beleza? Passando pra frente, a última questão aqui, né, de prova, questão do Enem do nosso pré-release. Vale a pena usar a base rara? Vamos lá. Eu, particularmente, não gosto de usar a base rara no pré-release. Você começar com 4, 5, ou até mesmo 6 de vida a menos que o seu oponente é uma vantagem muito grande pro seu oponente. no pré-release da Galápagos eu tive aí a experiência de jogar contra um amigo que tava jogando com essa base rara aqui, a Petronach Arena, 26 de vida e mais um mais zero. E assim, ele ia estabilizar o jogo no turno, ele ia estabilizar o jogo no turno que eu ganhei dele. O jogo foi muito disputado, só que eu, por entender que ele tava com uma base com menos vida do que a minha, eu tentei ruxar. Então, eu meio que ignorei um pouco algumas criaturas pra dar dano direto na base. E aí, quando ele conseguiu equilibrar o jogo, botando uma quantidade de criatura na mesa meio que parecida com a minha, a base dele já tava com 5 de vida só, enquanto a minha tinha 20 de vida ainda. E, enfim, talvez, é isso, né, gente? A base, ela só precisa ter 1 de vida pra você ganhar. Pra você perder ela tem que tá com todo dano tomado. Se ela tiver 1 de vida ainda, você ainda tá vivo. Então, a partir do momento que você tá jogando com menos vida, você já tá dando uma certa vantagem pro oponente. Então, assim, mais zero, mais um pra cada líder, eu não acho tão vantajoso. Mais um mais zero pra cada líder, também não acho vantajoso. Quando você deploy, compra uma carta, também não acho tanta coisa assim. E quando você deploy, cria dois Battle Droids. O Droid Manufactory seria, talvez, a única que eu usasse, se eu tivesse, muita sinergia e esses droids fizessem muita diferença. Por exemplo, se tiver um líder que dá deploy assim cedo com dois droids e aí eu consigo naquele mesmo turno fazer uma carta enorme com o exploit, talvez eu pensaria. Mas ainda assim, gente, 24 de vida são 6 de vida a menos. Isso é, facilmente, um ou dois ataques do seu oponente, tá? Tranquilamente, um ou dois ataques do seu oponente. Então, assim, pense bem se você quer jogar com uma base com menos de 30 de vida. Eu não jogaria. Beleza? E agora, passado pela parte teórica, vamos pra parte prática. Vou abrir aqui esse kitzinho de pré-release, mostrar pra vocês o que vem aqui dentro e mostrar como eu faço pra montar o deck. Beleza? Ó, se você não deu like ainda, dá o likezinho aí porque eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer você mandar muito bem aí no pré-release. Vamos lá. Agora sim, então, vamos lá pra nosso unboxing com aqui a nossa montagem do pré-release. Como eu faria se eu estivesse jogando aí no dia do pré-release? Aqui a gente já vê, ó, a caixinha, nossos seis boosters aqui, ó. Um, dois, cinco, alô? Alô, Brasil? Alô, Brasil? Graças a Deus. Seis boosters aqui, não brinca, não brinca com isso comigo não, tá? Porque assim, não seria a primeira vez nesse canal que aconteceria uma coisa meio louca dessa. Então tá lá, ó. Temos aqui nossa caixinha, beleza? Vou deixar ela aqui aqui do outro lado. Temos aqui o nosso guiazinho, guys. Então, ó, Building a Pre-Release Deck, tá? Ele vai dar todas as ideias aqui, mentira, todas não, algumas ideias das quais eu já falei aqui, beleza? Então aqui, ó, ó, tá vendo? De 15 a 20 unidades, né, de ground, de 5 a 10 Space Units e 5 a 10 eventos e ou upgrades, beleza? Ah, Thiago, sobre os recursos, eu faço, não faço? Cara, vai depender muito do recurso, mas eu sempre indico o seguinte, na dúvida se você faz ou não recurso, faça o recurso até pelo menos a quantidade de recurso que você precisa para dar um deploy do seu líder. Ah, meu líder dá deploy com 5, então até o quinto recurso faz todo turno recurso. agora, deu deploy no líder? Vai depender do que você tem na mão, às vezes vale a pena você guardar mais guardar mais carta, né, e não fazer recurso para você poder ter mais gás, mas às vezes você quer pensar dois, três turnos para frente, você tem que pensar, por exemplo, putz, daqui a dois turnos eu quero fazer duas, duas, é, mágicas, né, duas, conjurar duas cartas aí num turno só, então vale a pena você continuar fazendo os recursos por conta disso, tá? Aqui a nossa deckboxinha, que inclusive, ó, veio aqui dentro o nosso, né, o nosso, nossas promos, e aqui um separador, para você separar aqui, então, ó, que bacana, hein? Então você já garante uma deckboxinha, é uma deckboxinha de papelão, bem simples, mas eu acho que serve muito bem ao propósito, tá? Nossas coisas para se destacar também, então você já vai ter, né, todas as marcadoras ali de dano, etc, para marcar na base ou nas suas unidades, vamos abrir aqui essas promos, lembrando que as promos, pessoal, elas sempre vêm em hyperspace, né, o que é o hyperspace? É quando ela vem a arte aí, completa, assim, aquela bordinha, então, só catando no coordinate que a gente já aprendeu que é ter três, né, unidades, a gente vira ela e ataca com uma unidade, ela ganha mais uma zero, é uma habilidade forte, tá? É óbvio que a gente precisa ter esse coordinate, essas três unidades, e ela vai acabar não contando porque ela é uma líder, mas ela dá deploy com cinco, que é relativamente cedo aí para o pré-release, e quando ela dá deploy, ela vira uma três barra seis, que no coordinate ela ganha mais dois, mais zero, só que ela conta, porque aí ela é uma unidade, se ela tiver outras duas unidades, quando ela ataca, ela vai atacar cinco de dano, então, normalmente, você vai querer jogar com decks um pouco mais agressivos, botando muita unidade na mesa com a Soca Tano. General Grievous, cara, é uma carta que eu adoraria jogar no pré-release, mas ele é muito dependente, tá? Porque é uma carta mais de sinergia do que de poder puro, né? ele tem a habilidade de virar e dar sentinela para um droide. Lembra que eu falei que sentinela é uma habilidade muito forte no pré-release, né? Já que você é obrigado a atacar a unidade com sentinela. Ele dá deploy com seis, um recurso a mais do que a Soca, e ele vira um quatro, oito. É uma unidade bem forte, né? Quatro barra oito, oito de resistência, muita resistência, e quando ele ataca, ele pode dar mais ou mais zero para um droide e sentinela nessa fase. Mas aí é o que eu falei, cara, o ideal é você estar jogando com muito droide para você fazer uma sinergia boa com esse cara. Você pode jogar com esse cara sem precisar de droide nenhum? Sim, se você quiser muito jogar de amarelo e, enfim, e vilania, né? De cunning e vilania, e você não tiver boas opções de outros líderes com outras bases para fazer. O bom de você ter o líder e a base é que você pode combinar de várias formas diferentes, né? Então vamos lá, como que eu faço? Como é que o meu processo criativo na hora de montar um deck é selado? Primeira coisa, ó, já mandei bem, hein? Abri um Previzla que é um líder raro. É difícil, né? Mas acontece. Ação. Pagar um virar, causa dano igual ao número de cartas que você comprou nessa fase, a unidade, né? Então ele pode normalmente causar aí... Agora, isso aqui é uma coisa legal que vale a pena eu vou trazer isso aqui provavelmente depois no... No primeiro comentário fixado aqui, tá? É... Eu... Eu não tenho certeza... Na verdade eu tenho certeza, né? Porque a gente compra... É, deixa pra lá. A gente compra a carta no... Aqui, ó. Tá escrito aqui, Thiago, pelo amor de Deus. Não inclui cartas compradas na fase de regrupo, tá? Então é isso. Não inclui. Então são cartas... É difícil ativar esse cara porque você tem que ter mecânicas de compra carta dentro das cores que você for jogar. E ele é um carinha 4 barra 6, né? Ele dá deploy com 5 recursos. Enquanto você tiver 3 ou mais cartas na sua mão ele ganha sabotar, saboter. Enquanto você tiver 6 ou mais cartas na sua mão ele ganha mais 2, mais 0. Então é um líder muito difícil de você aproveitar o máximo dele no pré-release, beleza? Se você quiser uma análise de todos os líderes, tá? Eu não vou passar aqui... Não vou analisar, né? Todos os líderes até porque eu não vou abrir todos os líderes. Se você quiser uma análise de todos os líderes dessa coleção pra você saber quais são os melhores pra você jogar, dá uma olhadinha depois aqui no canal. Vai ficar aqui no finalzinho, né? É... No... Na playlist de vídeos de Star Wars. Eu fiz um bate-papo com o Jamal que é um amigo meu de time, inclusive. A gente troca muita ideia. ele produz conteúdo também e ele manja muito de Star Wars e a gente fez uma análise aí, um bate-papo analisando todos os líderes novos dessa coleção, beleza? Então dá uma olhadinha lá depois se você ainda não viu. Aí a gente vai ter o The Nest e aí a gente começa. E aí o que que eu faço? Eu costumo separar em quatro pilhas. Primeiro as pilhas de cor, mesmo com o aspecto de heroísmo e de vilania. Então eu vou separar vermelho, azul, é... Verde, resupply aqui um reprint, né? Outro vermelho. É com preto? Mas eu vou separar na pilha de vermelho mesmo. Azul de novo, separa o dado azul. É... Verde de novo, beleza, a gente não tá tirando nenhum cunning, né? Aí vilania, vilania puro, vai pra outra pilha. Cunning, só porque eu falei que a gente não abriu nenhum cunning, né? Aí, ó, heroísmo puro. Então aqui, ó, pum, mais uma pilha. Depois eu vou mostrar como é que ficou, tá no final aqui desse primeiro booster. Aí eu vou abrir uma verde novamente, cadê o verde aqui? É... Azul, né? Cadê? Já chegou nas raras? Ainda não. Vermelhinha e a nossa rara, uma kit fisto. Provavelmente essa carta não vai ver muito jogo no... no... no competitivo, tá? Por quê? Porque eu já abri duas dela. Abri uma foil lá no pré-release da... da... da Galápagos. E agora eu tô abrindo mais uma aqui, então normalmente eu só abro carta ruim, então essa carta provavelmente não vai ser uma carta boa pro competitivo. Mas pro pré-release ela é uma carta boa até. Custo seis, né? Ainda mais que ela é uma carta só aggression. Então se você pode estar usando aggression com heroísmo, aggression com vilania, ela pode ir nos dois decks. Sete barratéis, seis, né? O sabotei e coordinate. Quando ataca você pode causar três de dano ou uma de ground. Muito forte essa carta. E por último aqui o eco, né? O verdinho. Então olha como é que ficou. Isso aqui é o primeiro booster, beleza? Então no primeiro booster eu já tenho uma ideia aqui mais ou menos. Por exemplo, eu tenho duas cartas aggression com heroísmo, uma carta aggression pura e uma carta com aggression e vilania. Então ó, um aggression com heroísmo já tá aqui bem colocado. Duas com vigilância pura e uma com vigilância heroísmo. Beleza. Então ó, já dá pra gente começar a pensar. Pô, se a gente combinar aqui, talvez é líder com aggression e heroísmo, a base com vigilância, ou líder, vigilância, heroísmo, base e aggression. Entendeu como é que você vai funcionando? Mas isso aqui é só nos... Isso aqui tá muito no começo dos estágios, tá? Então aqui ó, a gente tem três, né, de comande... Não, comande... Esse aqui é vigilância, esse aqui é comande. Três de comande puro e uma comande com heroísmo. E aqui, a gente acabou tendo uma de cada, né, só. Uma cunning, uma vilania e um heroísmo. Vilania e heroísmo vão acabar sendo ali, cara, aspectos coringa, que você vai poder colocar dependendo de pra onde você for no final, entendeu? Então aqui a gente abrindo, a gente já tem uma noção de que, cara, ó, o comande tá muito forte, vigilância tá interessante e o aggression tá muito forte. Vamos continuar aí passando. Eu vou passar, tá, um pouquinho mais rápido agora pra poder focar na parte da construção, beleza? Então, ó, a gente vai ter Padme Amidala, né, tão verde com o heroísmo aí, basezinha amarela, cunning. Então vamos lá. Soldado, Vanquish, aí é uma remoção fortíssima, a gente já falou sobre ela, então assim, vai, vai, ó, o nosso primeiro sem nenhum aspecto. Então a gente já sabe que esse aqui é mais uma carta coringa. Normalmente essas cartas sem aspecto, pessoal, não são cartas muito boas. Resupply, é, Hyperspace, bonitão. Eu já tenho meus Resupply's promo, né, de jogo, né, foil, então esses Resupply's aqui pra mim, enfim. Então assim, são cartinhas meio ruins, essas sem aspecto, não são muito boas, mas acabam servindo de coringa se a gente precisar. Ó, esse aqui já veio bem mais cartas com cunning, né? Vamos ver se a gente tira uma rara boa e a nossa rara é um cunning, Age for the Innocent. Custo 5, procura 10 cartas do topo do seu deck por duas, é, é, cartas de heroísmo que não sejam unidades e descarta elas. Nessa fase, você pode jogar as cartas descartadas e elas custam 2 a menos. Então em tese, você procura por duas cartas de heroísmo, é, que podem ser ou upgrades ou eventos, né? E aí você vai descartar elas e poder jogar por 2 a menos nessa fase. E aí como você pode jogar até o final, você pode jogar elas ao seu bel prazer como você preferir. É uma carta difícil de usar no pré-release pra ser muito honesto, tá? Muito difícil, mas uma carta de construído mesmo. E por último, Genesis Patrol Fighter. Então aqui, ó, olha como mudou, olha como a parte de cunning ficou bem melhor nesse booster aqui. Só que o vigilância aqui tá muito bom ainda também, tá? Comande também, ó, olha a cunning como veio, ó, cunning, veio bastante heroísmo puro, outro cunning, aqui mais um resupply, é, então se a gente quiser jogar com algumas cartas muito grande, é, muito grande, né, custa 7, 8, talvez 2 resupplies ajude, mais uma aggression pura, outra aqui agora nossa primeira de comande, é, só que com preto, nosso vencus, né, então jogar de azul é uma possibilidade, e mais um vermelho aqui e heroísmo. Então, vamos lá, continuar passando, vamos, será que vai ter mais um, um, um kitzinho, ó, esse aqui é um dos meus favoritos, tá rapaziada? Mal é o aggression com vilania, e ele diz o seguinte, é, vira, ataca a comunidade, ela ganha overwhelm nesse ataque, ou seja, o dano excedente vai na base. Eu acho que é um dos melhores, até porque, quando ele dá deploy, ele dá deploy com 6, né, ele vira aí um, um, um bichão, 6,6, com overwhelm, e dá overwhelm pra todas as outras unidades. Esse vai ser sempre a minha prioridade pra montar, tá gente, sendo muito honesto com vocês. Se eu abrir o mal, e tiver uma pull razoavelmente boa de aggression, né, com vilania, cara, aí é só ver qual vai ser o terceiro aspecto, e colocar o mal no deck. Ele vai ser, particularmente, tá sendo até agora, o meu favorito, né, o meu líder favorito pro pré-release. Vamos lá, Royal Guard, né, azul, verdinho puro, vermelho puro, bastante evento aqui, né, aqui, azul e branco, verde puro, mais um evento, evento de comprar carta, interessante, aí nós temos o Cunning, o vilania pura, mais um Cunning, um Cunning interessante, 3-1 com o Sentinela, entra cedo no jogo. Essa Alhacing é muito boa, tá, ela já tem o V-Realm, então não se beneficiaria do nosso comandante, mas quando o inimigo, uma unidade inimiga de ground ataca a nossa base, a gente deixa ela ready, então a gente pode pagar 7, ela entra, né, virada, e aí se o oponente atacar, ela já fica ready pra atacar no mesmo turno, muito boa. Mais uma Cunningzinha aí, a gente tem essa aqui, a Steadfast Senna Troque, eu acho muito boa, né, paga 2, vira e ataca, com uma unidade ela ganha mais 2, mais 0 nesse ataque, e Luminara, um Dooley, custo 7, 4, 9, se a gente tiver 3 unidades, ela ganha Grit, né, pra cada dano ela ganha mais 1, mais 0. Quando a gente joga ela, você escolhe uma base, você cura 1 de dano dela, pra cada unidade que você controla, uma cartinha bem chatinha aí, né, porque você vai acabar, por exemplo, num jogo mais longo, você pode entrar ela no turno 7, e recuperar 3, 4 de vida da sua base, e ainda é uma unidade 4, 9, gigantesca, e olha, nossa primeira Harafoio, In Defense of Camino, nessa fase, cada unidade república aliada, ganha Restore 2, e quando derrotada, cria um Clone Trooper, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito forte, possibilidade de você restaurar muito a vida da sua base, e ainda trocar bem as suas unidades, com as unidades do oponente, deixando pra trás tokens, né, então, ó, isso é uma carta aqui que me faz ter interesse de jogar no verde, então, assim, por enquanto, azul pra mim tá muito bom, o verde tá muito interessante, tá, só que o... tendo ali o mal, é, é... enfim, é uma possibilidade, eu vou pegar esses últimos boosters e botar pra cá, pra poder, né, colocar melhor aqui pra gente dar uma olhada, então, ó, temos... é... de Aggression Pura, Duas, Aggression com Heroísmo, é... Três, Aggression com Vilania, uma só, o que faz o nosso mal ficar um pouquinho, né, um pouquinho ruim, um pouquinho ruim, porque se a gente tivesse mais Aggression com Vilania, seria melhor, e aqui a gente vai ter aqui, ó, vamos ver, cara, olha quanto comande, muito comande, o nosso Cunning também acabou, eu particularmente gosto muito de jogar de Cunning, tá, eu como um bom jogador de boba, e eu sei que tem muita gente que vai me criticar por isso, sinto muito, mas como um bom jogador de boba, eu amo jogar com Cunning, tá, então, só que não é, eu honestamente, não acho uma, é... um aspecto muito fácil, assim, de se jogar, tá, eu acho que é um aspecto que, cara, tem muitas, é... muitas vertentes, muitas coisas que dá pra fazer, agora, a grande questão aqui, por enquanto, ó, se liga no grande problema que a gente tem, na verdade não é um problema, porque eu tô vendo que, eu acho que o heroísmo aqui, tá muito mais forte do que a vilaninha, e aí, pra gente jogar com heroísmo, não daria pra jogar com mal, a gente teria que jogar ou com a Padme, ou com a Sokatano, e por enquanto, eu acho que a Padme vai acabar estando um pouquinho melhor, já que, já que a gente tá com muita coisa verde, mas a Padme, ela, ela depende um pouquinho do coordinate ali, né, ação, é, no coordinate, a gente paga um e vira, busca três cartas no topo do deck, por uma carta de república, né, e coloca na mão, e compra, né, essa carta é muito forte, ela dá deploy com cinco, e ela tem o restore em um, e no coordinate, quando ataca, a gente faz a mesma habilidade dela, é uma carta que eu acho que é muito forte, pro meio, pro fim do jogo, tá, eu acho que é uma carta assim, forte, mas a gente depende que tenha muita carta de republic, né, que é o trait ali, que ela tá procurando, vamos ver se a gente consegue achar, bastante coisa, vamos para os nossos três últimos bustos, né, já abrimos a metade, vamos lá, e eu continuo não abrindo uma showcase, né, rapaziada, é a minha triste vida, ó, Count do Coo, é, que isso, rapaziada, é, action dele, você vira, você pode jogar um separatista da sua mão, ele ganha exploit, né, aquela nossa habilidade, que custa dois a menos, é, se você sacrificar uma unidade, muito bom também, mas, novamente, né, tem que ser um deck com bastante separatista, pra valer a pena, e ele dá deploy com 7, então ele demora um pouco mais pra dar deploy, só que ele é um 5-9 com overwhelm, e quando ataca o próximo separatista que você joga, ganha exploit 3, se você conseguir montar um deck que faz muito droid token, muito droid token, e você tenha bastante separatista, o Count do Coo é muito forte, beleza, tipo a city, e agora a gente vem aqui pro nosso deck, ó, mais um azul com heroísmo, verde com heroísmo, o heroísmo tá muito forte, gente, esse, causa dois de dano humanidade em uma base, é muito bom, porque ele, cara, é, 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 versátil, né, a carta versátil desse tipo aqui é muito boa no pré-release, é, mais uma azul, esse aqui é um, é um vilania pura, mais uma vigilância pura, outro vilania pura, ó, é isso aqui que você quer ter, pra jogar com o Count do Coo, se você abrir, ó, é comum, se você abrir duas dessa aqui, Count do Coo já é, né, bem, bem, bem factível aí, ó, Battle Droid, outra carta, ó, separatista, exploit, cria, quando destrói, cria três, é, battle tokens, ó, azui e, e vilania, outra remoção muito boa, até no aggression normalmente a gente vai ter muita remoção, a gente destrói uma unidade aliada, se a gente fizer isso, a gente causa quatro de dano a uma unidade, beleza? a gente vai ter Poggle the Lesser, é um custo dois, separatista oficial, um barra quatro, quando se jogar a sua próxima unidade, né, quando se jogar outra unidade, você pode exaurar essa unidade, se você criar, você cria um droid token, é isso aqui, que a gente quer ter no Count do Coo, então aqui a gente já tá dando uma, uma mudada, a gente começou ali com uma carinha muito de heroísmo, e agora estamos começando a abrir coisas aqui que parece que vão trazer aí uma vantagem boa pra Count do Coo, aqui é um custo três, três, quatro, sabotagem, saboteiro aí, pô, é isso, basicão, hyperspace foil, bonito, e, e, é isso, cara, eu tô, nossa, eu tava meio quase que certo, né, de jogar aí com, com, com heroísmo, tava quase certo que a gente ia jogar com heroísmo, nesse momento agora, por alto, pelo, pelo que a gente tá abrindo, aqui, obviamente tem muita carta que eu precisaria ler pra ter certeza o que ela faz, etc e tal, pra ter certeza se vale a pena ou não, por exemplo, uma luminária aqui é ótima, né, mas essas outras cartas que a gente abriu também são muito boas, então fica aqui meio que a dúvida, eu acho que eu vou ter que ver com mais calma, e aí depois mostrar pra vocês, tá, ó, Queen, Queen Lanvoz, mais um diferente, diferente, então, se a gente quisesse jogar com, com, é, o, meu Deus, é, Cunning, Jesus, se a gente quisesse jogar com Cunning, teria tanto o nosso, a nossa carta promo, né, o, o General Grievous, né, Cunning com, com, com vilania, quanto Cunning com heroísmo, então daria pra jogar com os dois, ele diz o seguinte, quando você joga uma unidade, você pode exaurir esse líder, se você fizer a causa 1 de dano, a uma unidade inimiga, que custa o mesmo, que a unidade que você jogou, é interessante, mas não é tão forte assim, tá, gente, e ele tem aí, né, o deploy com 5, é um 3-7, quando você joga uma unidade, é, ele tem a mesma habilidade, é isso, Ah, só que a diferença aqui é o mesmo ou menos, tá, o mesmo ou menos, essa, essa é a única diferença, quando ele deploy, fica um pouquinho melhor, né, pra ser honesto, ó, vamos lá, cara, droidezinho que entra cedo, quando morre com os dois, dando uma base, muito interessante, tá, azul, verde puro, vermelho puro, todas as cartas são puras assim, é, sem ser com uma trait ou outra, né, vilania ou heroísmo, são muito boas, que acabam sendo cartas chaves pra preencher nosso deck, pô, essa carta é bonita, olha esse arraio pra esse place, hein, Republic Arc, 1,7,0, muito bonita essa carta, que foil, deve ser maravilhosa, Freelancer Assassino, ó, outro, outra carta de, é, vilania, aqui, Creative Thinking, Zero Derrote, esse cara é chatíssimo, é o parente do Jabba aí, cara, quando joga, pra cada oponente você pode exaurir uma unidade, e quando ataca você pode exaurir um recurso, um 2 barra 8, essa carta aqui, é, é bem chata, é o que o Cunningham quer fazer, né, né, por isso que eu falo, não é uma, uma cor, um aspecto muito óbvio, né, igual a Gresham, a Gresham é meio óbvio, a gente sabe o que a gente quer fazer, é dano, é porrada, é bater, é pra cima, é o nome, é a Gresham, agora o Cunningham, cara, pior que a gente abriu, ah não, aí ia falar que a gente abriu duas dessa, não, essa é a Shakti, é, cada unidade, Tolkien, cada unidade amiga, Tolkien tem mais uma Zero, e não ataca, não ataca, não ataca, você cria um clone trooper, cara, ela seria maravilhosa, se fosse essa mesma habilidade, só que ela fosse, é, vilania, e criar um droid, um droid Tolkien, não um clone trooper, né, nossa, aí, aí eu teria certeza do que a gente ia jogar, tá, aí não ia ter nenhuma dúvida, aqui, cara, unidade com duas, dois aspectos iguais, muito difícil de jogar, gente, a não ser que valha muito a pena, aqui a gente, muito provavelmente, vai ter que pagar seis, mas seis de recursos para uma, um barra, oito, putz, é, é, eu não acho que vale a pena, tá, olha aí, ó, Pyrrhic Assault, outra, cara, carta lendária, olha isso, cara, que, que, eu não sei, vamos lá, vamos ver se essa carta é boa, nessa fase, cada unidade aliada ganha, quando morre, causa dois de dano, a unidade inimiga, é, essa carta não é ruim, essa carta não é ruim, daria para jogar ela por cinco, porque, né, com dois aspectos aqui, provavelmente a gente iria jogar, jogar, pagar ela por cinco, não é de todo ruim, eu acho que daria para jogar, no ruim, no ruim, você usaria ela como recurso, tá, é, ela é interessante, você, 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 né, troca uma unidade com uma outra do oponente, aí sua unidade morre, você causa dois numa, numa outra, consegue tirar duas por uma, é de se pensar, tá, mas é uma carta lendária, eu preferia ter aberto, talvez, uma bomba, uma carta mais, é, forte, né, outra Shaqti, né, em comum, olha aí que beleza, então, ó, mais cartas raras, né, mais cartas verdes, né, muitas cartas verdes, Shaqtis, à vontade, muitos Kani, os Kani, deu uma revirada, hein, cara, a gente começou com muita carta Greshon, muita carta vermelha, e estamos terminando aqui com muita carta de Kani, última carta, será que a gente vai abrir nossa primeira showcase da vida, depois de três, né, temporadas, cara, três coleções, sem abrir nenhuma showcase, eu já abri, cara, acho que o que, os quatro, é, booster box, kit de pré, cara, abri muita coisa, muito booster, muita premiação, e um total de zero showcases até agora, no máximo que eu consigo abrir, são esses, é, hyperspacezinho normais, né, Capitã Rex, né, olha, esse aqui é um raro, que talvez seja interessante, por quê? A ação dele é pagador girar, se uma unidade aliada, atacou nessa fase, você cria um trooper, cara, eu acho ele interessante, principalmente, por causa da, daquela outra carta que a gente tem que dar mais um, mais zero para os tokens, tá? E quando a gente deploy ele com cinco, a gente cria um trooper, e cada trooper ganha mais zero, mais um. Olha, vai ser difícil decidir do que jogar aqui, vou ser muito honesto com vocês, eu vou perder um tempinho aqui pensando, porque, cara, eu tô muito na dúvida agora, entre Capitã Rex, e o, o queridíssimo lá, Count Dooku, né, vai depender, ó, essa carta é muito boa, independente se jogar com, é, heroísmo ou vilania, cara, dois, três, Raid 1, ponto, então ela entra logo no começo do jogo, e já ataca três, com três de resistência, logo no começo do jogo, muito forte. Bold Reckon Comando, último boosterzinho, então, vamos ver aqui, que a gente vai ter, custou oito, com exploit dois, é um separatista, bom pro Count Dooku, né, Heavy Persuader, criar dois clone troopers, hum, cara, nossa, velho, olha, vai ser muito difícil, mas assim, honestamente, eu acho que esse, esse kit de pré-release aqui, foi muito bom, é um kit que eu, com certeza, gostaria de abrir, em algum evento de pré-release, acho que traria muitas opções, Bo-Katan Crazy, custo dois, dois, três, enquanto você controlar outro Mandaloriano, essa unidade ganha Overwhelm e Saboteur, enquanto você controlar outro trooper, ela ganha mais um, mais zero, então, legal, né, unidade rara, bem agressiva, mas eu acho que ela tem muita cara de ser mais, é, construída, principalmente que os Mandalorianos, eram, era uma, uma temática da última coleção, né, não dessa agora, então aqui, acho que a gente só, meio que perdeu essa rara mesmo, e a última é um Low Altitude Gunship, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, aqui, aqui então, ó, essa, essa é a primeira parte, óbvio que eu demorei um pouquinho a mais agora, no pré-release, gente, a gente tem um limite de tempo, então, o que que você faz, pra não perder tempo, conforme você for abrindo as cartas, você não, não precisa ficar olhando, muito tempo que cada carta faz, você primeiro separa ela, todas assim na mesa, né, em cada um com uma pilha, depois que você separou todas elas na mesa, aí, pra cada aspecto, você vai separar, ó, isso aqui é verde puro, verde puro, verde puro, verde puro, verde puro, verde com heroísmo, verde com heroísmo, dois verdes, verde com heroísmo, verde e vilania, então assim, você tem uma noção aqui das pilhas, entendeu? Então, ó, verde puro, verde puro, verde puro, bastante coisa verde puro, verde com vilania, verde puro, verde com heroísmo, verde com heroísmo, verde puro, verde puro, verde puro, então, ó, a diferença é, verde com heroísmo, temos, né, é, cinco cartas, verde com, é, com, é, vilania, duas, só que uma delas é rara, e a outra, é, enquanto você controla outro separatista, essa unidade ganha ambush, o que é muito forte, então assim, tá muito difícil aqui, eu tenho certeza que eu vou jogar de verde alguma coisa, tá, eu só não sei de verde e que, e aí dá pra fazer isso com as outras também, tá, pessoal, então, ó, canin puro, canin puro, canin puro, canin com vilania, canin puro, 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 heroísmo, 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 puro, heroísmo, puro, puro, então, ó, canin com vilania, gente, ó, fraquíssimo, tá, então, já, já, traz um aspecto, acho que talvez a gente vai jogar mesmo com heroísmo ao invés de vilania, vamos pro azul, vamos pro vigilância, é, puro, heroísmo, puro, duplo, heroísmo, puro, é, vilania, puro, heroísmo, 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 é, puro, 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 então, aqui, ó, puro, 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 tô aqui, ó, então, novamente, o, é, vilania tá muito fraca, tá, no, na, nos meus, dentro dos meus aspectos, né, então, ó, puro, 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 heroísmo, vilania, vilania, puro, puro, vilania, aqui, talvez, no vermelho, tenha mais, ou tenha mais parecido, né, ó, puro, puro, não, ih, não, ó, acho que não tem mais parecido, quatro heroísmo e quatro vilania, então, aqui é onde tá mais equilibrado, é no vermelho, então, aí, se a gente quiser jogar depende de mal, talvez, é uma, é uma opção, porque aqui sim, ele tá equilibrado, e agora, no, né, nos puros em si, cara, tem muito mais vilania do que heroísmo, então, aqui, nos aspectos puros aqui, únicos, né, sem seus duplos, é, o vilania acaba contando um pouco mais, e tem cartas um pouco melhores, tá, três, quatro grit, duas, três, quatro grit aqui, né, cria dois droides, custo nove, seis, cinco, exploit dois, né, então, ele pode entrar por cinco de imã, normalmente, cinco de recurso, e quando ele morre, cria três droides, é uma carta muito boa, tá, esse, um barra dois, sabotei, e é um separatista, e esse custo oito, com exploit dois também, cara, honestamente, todas essas cartas são jogáveis, todas essas cartas são jogáveis, já do heroísmo, vamos lá, custo cinco, três, quatro, restore dois, acho que é jogável, principalmente por ser space, custo quatro, cria dois, clone troopers, é um custo quatro, que bota duas unidades, dois, dois, também é uma carta jogável, é, custo dois, escolhe um republic, unidade e um separatista, é, você guia, você dá, né, pra cada uma delas, mais dois, mais dois, e sabotei nessa fase, então, mais ou menos, se você estiver jogando com um deck, meio que misturadão, né, é isso, e por último, esse republic comando, né, um dois barra cinco, que no coordinate, ele tem saboteer, esse já não é muito bom não, pra ser muito honesto, essas duas cartas não são muito boas, essas são bem ok, tá, e essas aqui, apenas duas, sem nenhuma, sem nenhum aspecto, né, esse dá mais um mais zero, quando é jogado, você pode fazer a unidade, é, que você anexou ela, dá um de dano, a uma de ground, eu não gosto dessa carta, tá, eu não usaria, não usaria essa carta, de jeito nenhum, não sei que eu quisesse ter, algum tipo de sinergia, não usaria, e tem o agrived, agrived parliamentarian, custa dois, 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 quando joga, escolhe o oponente, ele embaralha, a pilha de descarte dele, no fundo do seu deck, não, não, enfim, isso aqui seria uma carta boa, talvez se o oponente jogasse com, o, a pilha de descarte dele, né, mas, vai embaralhar no fundo do deck, isso aqui não faz muita diferença também, beleza? Bom galera, agora eu vou olhar com mais calma, montar o deck, e aí eu volto já, com o que eu montei, explicando pra vocês, porque eu montei, beleza? Bem pessoal, depois de ter dado uma bela olhada aqui, confesso pra vocês, que acabei tomando um tempo, até maior do que eu imaginei, porque quando eu abri ali, achei que ia acabar saindo um deck, muito fácil, mas assim, montar a base do deck foi fácil, acho que o grande problema desse deck pra mim, é que, eu não tinha, 30 cartas pra fechar ele, então, eu tive que colocar algumas cartas ali, que eu vou mostrar pra vocês agora, que nem queria tanto colocar, eu preferia outras cartas, e outro grande problema grave do deck, é que ele ficou com pouquíssimas remoções, o que é um grande problema, mas, eu acabei abrindo as minhas remoções, na cor vermelha, né, no Aggression, que eu realmente achei que não valia muito a pena jogar, então, qual que é o grande segredo desse deck? Sabendo disso, eu tenho que entender, que a minha board, né, as minhas unidades da mesa, é que vão ser as minhas remoções, vão ser com elas, que eu vou ter que partir pra cima dos oponentes, e saber trocar, né, a hora de bater na base, ou a hora de trocar uma unidade com o oponente, outro grande problema aqui, que eu acabei tendo, é poucas cartas de space, lembra lá que eu falei, que o ideal é você ter metade das suas unidades de space, aqui eu não consegui, eu tenho muita unidade de ground, e eu acabei ficando no final, apenas com, é, uma, duas, três, quatro unidades de space, isso é pouquíssimo, tá, mas, enfim, é, vai ser um grande problema, só acabar tendo, é, um oponente aí, que vai ter muitas unidades de space, e eu não consigo lidar, primeiro, porque eu não tenho unidade no meu próprio espaço, segundo, porque eu não tenho remoções pra lidar com ela, então, já sei que as minhas remoções eu tenho que guardar pra elas, então, eu acabei ficando aqui com o vermelho, com o vermelho, com o azul, então, eu botei o Crystal City mesmo, até porque eu não abri nenhuma base rara, mas eu provavelmente não jogaria, e eu decidi escolher o Capitão Hex, né, que é um líder raro, então, não vai ser tão óbvio assim, jogar com ele, até porque é mais difícil de abrir líderes raros, a habilidade dele é pagar dois virar, e se uma unidade aliada, né, atacou, eu crio um clone trupe, então, vai ser muito fácil, principalmente ali, quando tiver com, no terceiro, quarto, onde eu posso fazer, de repente, a habilidade dele, e mais uma unidade, vai ser muito fácil, povoar a mesa, né, do outro lado, quando a gente dá deploy nele, a gente cria o token também do clone trooper, e ele vai dar mais zero, mais um pra todos os troopers aliados, e aí, qual que é, o, o, o grande chan, né, cara, eu abri aqui, gente, olha só, quatro, quatro não, três, Shaq-T, duas normais e uma foil, a Shaq-T, ela é uma unidade de custo quatro, né, que ela diz o seguinte, cada token aliado ganha mais uma zero, e quando eu ataco, quando ela ataca, eu crio um trooper, né, um token de trooper, então, assim, tendo quatro, tendo três dela, é, na, na curva quatro, cara, é bem fácil, a gente, ter certeza, que vai fazer ela na três, né, na quatro, seguido de um hex deploy, na cinco, colocando mais um trooper, então, assim, a chance da gente esnobalar, que é o quê? Que é criar muita vantagem ali, a partir do quarto, quinto, sexto turno, é muito alta, e aí, o nosso oponente vai ter que lidar com muitas unidades na mesa, sendo que elas vão ganhar mais um de resistência, e mais um de ataque. Eu também acabei abrindo o drop-in, que também é no curva quatro, mas a gente pode conjurar ela depois, obviamente, né, a gente cria dois tokens de, de clones de troopers, então a gente pode considerar que isso é mais uma, são duas unidades por uma carta só, né, na mesa, muito boa também, e aí, como ficou nossa curva? Na curva um, a gente tem o steadfast senator, e o compassionate senator, duas cartas muito boas, né, a primeira paga dois vira, ataca com uma unidade laga mais dois, mais zero, e a segunda ela mais defensiva, paga dois vira, e recupera dois de dano de uma unidade ou base, então, são cartas, né, opostas, mas que se complementam muito bem. Na nossa curva dois, né, dois outspoken representative, custo dois, zero, três, mas ela tem sentinela enquanto a gente controla uma carta da república, a gente tem várias cartas da república, né, só nesse primeiro curva ali tem duas, aí, quando ela é derrotada, a gente cria um clone trooper, ou seja, isso aqui vai atrasar o oponente, e quando ela morre, a gente vai criar um clonezinho, ou seja, a gente não perde, é, poder na mesa, né, quer dizer, a gente ganha poder na mesa, e não perde a questão da coordinate. O Royal Guard, é, ele é um 2,5, não é tão bom, mas quando ele entra, ele causa 2 de dano a ele mesmo, e aí a gente vai ter uma sinergia com a carta de drop 3, que a gente vai ver daqui a pouco, tá, é, o Ryloth Militia, uma das melhores, eu gosto muito, custo 2, 2,3, Rai de 1, bem, bem, bem simples, e por último, o Echo Foils em que a gente abriu, custo 2, 2,2, no coordinate ele ganha mais 2, mais 2, então é muito fácil desse cara aqui, no turno 3, né, com 4, é, com 4, é, recursos, ele já, já, já ser uma carta, é, 4,4, por 2 de custo, então, esse cara ele cresce bastante, é bem legal, e ele é Republic, tá, e aí na curva 3, a gente tem esse carinha aqui, é, 2,4, e no coordinate ele ganha sentinela, então, também é bem, bem fácil desse cara ter sentinela, nesse jogo, no nosso jogo, esse aqui, 2,3, quando ele entra, se uma criatura que a gente controlou, estiver danificada, a gente cria um Battle Droid token, o Battle Droid não é o Trooper, não é o clone, é o 1 barra 1, só que a gente vai ter cartas aqui, pro late game, né, mais, mais, é, com custos maiores, que tem o exploit, e essas cartas também ajudam a gente, no coordinate, então, não dá pra ignorar, tá, é token, lembrando que, a Shaq-T, ela dá mais 1 mais 0, pros tokens, beleza, e o, a única diferença é que o Capitã Rex, ele dá mais 0, mais 1, pros Troopers, tá, então a gente tem bastante Trooper no, no, no deck também, só que ele não vai, não vai dar mais 1 mais 0, pros tokens, os de droid, aí a gente vai ter, é, uma Spacezinha 3, 4, não tem porque não colocar, a gente precisa de Space, se tivesse mais 1, seria ótima, e tem aqui o Liberator 3, 3, quando joga, se eu controlo outro repúblico, eu posso healar 3 de dano de uma base, então a gente pode curar 3 dano da nossa base, é o deck que ele propõe botar muita mesa, e se recuperar bastante, vocês vão ver, na Curva 4, vocês já viram né, 3 Shaqtis e 1, uma carta que cria 2 droids, na 5, mais uma Navezinha, ela 3, 4, e recupera 2 de vida, cara, novamente, estamos recuperando bastante, então podemos até, no começo, nos dar ao luxo, de não ficar trocando unidades, com unidades oponentes, simplesmente, 2, B2, Legendary, 5, 4, Sentinella e Overwhelm, essa aqui, cara, independente se ela entrar, e já morrer no turno que ela entrar, cara, ela vai levar uma outra carta, ou vai danificar muito, talvez, um líder de um oponente, ou uma outra carta muito grande, e se ela desvirar, e a gente conseguir atacar com ela, ela é uma carta que mata fácil, por exemplo, esses tokens, 1,1 dos oponentes, ou 2, 2, ainda vai passar, 4 ou 3 de dano, e a gente ainda tem um Sentinella na mesa, são 2, muito forte, gosto bastante dessa carta, e outra Space, custa 5,3,6, quando joga ela, e a gente tiver o Coordinate, a gente cria um Clone Trooper, então mais uma carta que cria clone aqui, se a gente tiver o Coordinate, beleza? E aí na 6, na 6 a gente vai ter o, Knight of the Republic, custa 6,4,7, quando ela é atacada, a gente cria um clone, então cara, a gente vai botar muito clone nesse jogo, e o Falcon Iron Tank, que é um 4,6 Sentinela, muito Sentinela também, o que faltou aqui, foi Ambush, tá? A gente vai ter apenas, uma carta com Ambush, que é o Bactoid Spider Droid, ela é um custo 8,5,6, caracta, custa muito, mas tem Exploit 2, tá? Então facilmente a gente consegue fazê-la aqui, cara, é, por, essa, é, sacrificando, né, duas cartas, né? Então por exemplo, a gente pode sacrificar o Outspoken, né? É, cara, imagina só, a gente entra com esse carinha aqui no começo, e aí no turno, ele custa 8, né, mas ele pode custar 4, no turno 4, a gente entra já sacrificando esse cara e uma outra unidade, e a gente ainda deixa uma, uma unidade Trooper, um Clone Trooper na mesa, e ele já entra atacando, né, porque é um Ambush, atacando uma outra unidade inimiga, um 5,5,6, isso aqui é muito, muito forte, é uma carta comum, e que nesse deck aqui, cara, eu queria ter pelo menos duas delas, que aí, esse problema da remoção, seria sanado um pouco, né? Mas eu já considero ela também uma remoção. Multi Trooper Transport, custo 7, 3,6, exploit 2, quando ataca eu crio um Brattle Droide, ou seja, novamente, a gente pode usar aquela outra unidade lá, pra ser, né, é, sacrificada, pra essa custar menos, então ela pode custar, é, 3 manas, se a gente sacrificar duas, né? Então, custo 3, 3,6, quando ataca eu crio um Droide, né, que vai repor a unidade que a gente sacrificou, muito boa também, e, por último, a Luminara, que é uma carta rara, e aí, cara, adicionando muito Power Level, pro nosso deck, que é, custo 7, 4,9, ela vai ter um Grit, quando tiver 3 ou mais, né, unidade, então, pra cada dano, ela vai ganhar mais ou mais zero, forte demais, tendo uma resistência como essa, quando a gente joga, a gente escolhe uma base, obviamente, a nossa base, e ela, é, recupera um de dano, pra ela, pra cada unidade que a gente controla, então assim, no pior das hipóteses, ela vai ser um custo 7, 4,9, cura 1 de dano da base, só que assim, na melhor das hipóteses, aí, meus amigos, isso aqui pode ser a coisa mais absurda, desse mundo, tá, entrando, recuperando 3, 4, 5 de vida, quem sabe, vai ser muito forte, e aí, a gente vem pras cartinhas, né, que, é, não são unidades, eu vou colocar, é, um Guardian The Way, Guardian The Way, custo 2, dá sentinela nessa fase, pra uma unidade, se a gente tiver iniciativa, ela ganha mais 2, mais 2, então, pode ser, provavelmente, a gente, usando mais ativamente, a gente pode se proteger, ou atacar, né, pra tirar uma carta forte do oponente, ou dar mais dano na base, Hello There, é uma remoção, mas é uma remoção condicional, ela é muito boa, custo 3, escolhe uma unidade que entrou no jogo, nessa fase, e ele ganha, menos 4, menos 4, nessa fase, isso aqui vai, vai destruir, muita unidade, mas tem essa condição da unidade, ter que ter entrado, nesse momento, beleza? Aí, a gente vai ter, Encourage Leadership, eu não gosto dessa carta, tá, eu muito provavelmente, vou usar essa carta, quase que 100%, pra, como recurso, quando eu comprar essa carta, só que, é assim, é, eu tenho que ter 30 cartas no deck, e essa carta aqui, no ruim, no ruim, talvez, num jogo qualquer, aí ela pode dar mais um, mais um, pra 3, 4, 5 unidades minhas, e me ajudar a finalizar o jogo, tá, então, é um recurso aí, que talvez, pode ser uma carta boa, é, essa carta aqui, eu adorei, né, mais uma rara, e é uma rara, foio, então, pô, né, foi uma carta extra, nessa fase, cada, é, república aliado, né, é, ganha a história 2, e quando morre, né, quando é derrotado, a gente cria um clone trooper, isso aqui é absurdo, absurdo, o nível de, enfim, é, ele é republic, né, então, deixa eu ver se o trooper, o trooper, o clone trooper, eu acho que ele não é republic, ou é, se o clone trooper, for republic, deixa eu ver aqui, esse aqui não fala, né, clone troopers, enfim, eu vou, eu vou pegar aqui, pra ver se tem alguma base, é, que aparece aqui, porque como eu falei, as bases são, é, tá aqui ó, clone trooper, meus amigos clone troopers, são republics, então assim, ele não diz, não toquem, né, nessa fase, cada república ganha, é, restaure 2, e quando morre, cria um clone, então, imagina você atacar com 3 clones, né, é, recuperar 6 de vida da base, destruir 3 unidades inimigas, e colocar 3 clones no lugar, isso aqui é absurdo, absurdo, então, só por isso aqui, já vale muito a pena jogar com esse deck, e aí, cara, a carta que eu queria ter aberto, mas eu abri uma também, vencus, derrota o não líder, isso aqui, cara, é ouro nesse deck, então assim, o que que vai acontecer? Se eu abro isso aqui no começo do meu, do meu jogo, eu não vou recursar, eu vou guardar isso aqui, até o momento, quem tiver uma carta muito perigosa pra tirar, entendeu? E se eu compro no meio da partida pra frente, mesma coisa, não vou gastar em qualquer unidade, vou esperar, porque eu só tenho essa remoção certeira, a única remoção do deck que realmente consegue lidar com qualquer coisa que não seja um líder. E aí, pra completar nossa trigésima carta, gente, eu botei uma carta fora do aspecto, e aqui é um exemplo muito bom de como usar carta fora do aspecto no seu deck. O que que você tem que pensar? Essa carta vale o custo que você vai pagar? Por exemplo, essa carta aqui eu achei fortíssima, e eu até considerei jogar de cunning por causa dela, só que eu não tinha tantas unidades de cunning quanto eu tinha de vigilância, e eu achei que realmente vigilância tava bem melhor, tá? Mas essa carta, ela é uma carta que por dois, eu exausto uma unidade inimiga não única, né, ou viro ela, e eu crio um clone trooper. Isso é muito forte por dois. Isso é tão forte por dois, que pagando quatro, isso ainda é muito honesto, sabe? É muito bom. Por quê? Cara, você vai, por exemplo, tirar de combate uma unidade de repente muito forte que o seu inimigo preparou agora pra te atacar, obviamente, infelizmente com a condição de não ser única, e você ainda vai deixar o tokenzinho que é o que o nosso deck quer fazer. Então assim, eu, cara, adoraria jogar com esse deck, queria muito jogar com esse deck num pré-release. Eu acho que eu não desmontei o meu deck que eu joguei no pré-release da Galápagos. Talvez eu pegue esse deck, coloque num shieldzinho, e jogue contra o outro deck pra ver qual que ficou mais forte. Porque pra quem não sabe, no pré-release da Galápagos, eu fiquei em primeiro lugar com o meu deck, fiz 4-0, e ainda ganhei essa premiaçãozinha aqui, que eu vou abrir esses boosters e postar lá no meu Instagram. Se você gosta de unboxingzinho aí, vou abrir os boosterzinhos e postar lá no Instagram do Diário Planalto, instagram.com barra Diário Planalto. Se você curte depois, segue lá, gente, pra não perder. Cara, espero que vocês tenham curtido essas dicas. É um vídeo muito longo, mas eu acho que é um vídeo que, cara, cobre tudo, desde a parte teórica até a parte prática. E se ficou ainda alguma dúvida, se tem alguma outra coisa que vocês precisam pra poder serem ajudados aí no pré-release, mandarem bem, não ficarem perdidos, deixe nos comentários, beleza? Lembrando novamente, comentário, like, inscrição no canal, compartilhamento, tudo isso ajuda muito o meu trabalho. Quanto mais vocês ajudarem, quanto mais alcance tiver esses vídeos de Star Wars, mais conteúdo de Star Wars Unlimited, eu vou trazer pra vocês, beleza? Toda segunda-feira, meio-dia, meu compromisso, vídeo novo de Star Wars Unlimited. Se a gente conseguir aumentar as visualizações, duas vezes por semana aí, quem sabe em breve a gente começa, beleza? É isso, vou ficando por aqui, muito obrigado, boa sorte no pré-release, aproveitem, bom jogo, divirtam-se e até a próxima. Valeu!